E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3, vamos prestar atenção no seguinte O pessoal tá pedindo aí pra fazer mais side mission, pra mostrar, explorar o mapa, simplesmente explorar o mapa Então vamos explorar, eu tava pensando em mostrar, como eu já disse, eu já mostrei no outro vídeo de como coletar todos os slots Como ter acesso a todos os slots, liberar todos os slots que você precisaria da pele de tubarão, mostrei como pegar e o local Sei lá, acho que eu vou fazer isso nesse vídeo também, só que eu tô longe pra caramba, pensei em fazer a volta com o jet ski por todo esse caminho Pro pessoal curtir o passeio de jet ski pelo oceano, mas bem do lado direito aqui, tem um item coletável, que é uma carta Assim como tem as relíquias e a gente ganha XP pra destrancar ela, a gente tem também a carta São várias cartas espalhadas por todo o mapa E se você, ao invés de você ter que ficar procurando minuciosamente, sem ter pista nenhuma Você simplesmente vai num shop e compra os mapas de itens coletáveis, não os de loot Ih, pensei que ia acertar, não acertei Aí você vai destrancar de cada área, são vários mapas, aí você destranca e você já vai saber Acertei hein Você vai saber exatamente onde tá cada item Então antes de você continuar fazendo a main quest Você continua, antes disso você procura todos os itens, coleta, você vai ter uma grande quantidade de XP Tem gente perguntando também se tem como fazer o respec, seria zerar nossa árvore de habilidades Tipo, depois que a gente investiu, comprou esse perk, comprou aquele e tal Não quero mais esse, quero zerar porque eu quero investir em outra coisa Colo Galera, não tem como E você, ao longo do jogo, você vai receber quantidade suficiente pra comprar tudo Então é só você, quando você começar o game, pensar um pouquinho Melhor, pô, será que eu vou precisar disso e tal E comprar realmente se você vai achar necessário Porque no fim das contas, carta 1, primeira carta de 20 Então é bom, talvez eu faça um vídeo mostrando a localização de todas as cartas As relíquias eu não digo que eu faça um vídeo mostrando as 120 relíquias Porque como eu disse, 120 é muita coisa Mas eu vou dar algumas dicas vitais pra você encontrar A primeira dica é o mapa, como eu já disse E sobre as habilidades, só pra encerrar Então você vai ter tantos e tantos pontos que você vai acabar comprando tudo Então não teria por que você resetar É só o pessoal pensar bem antes de empregar os pontos Agora, quero ver o que eu vou fazer com esse jet ski Ah legal, eu posso empurrar ele Tem como dar uma impulsão Então dá pra empurrar ele pra água Não tá perdido então Então esse vídeozinho vai ser mais curto Eu vou mostrar mais do mapa Vou explorar um pouquinho mais do mapa E no finalzinho eu vou me encontrar com o Buck E aí pro próximo vídeo já fica a missão final do Buck Finalmente as missões daquele folgado tá chegando ao fim A gente só vai ter que fazer mais uma E aí a gente vai pro final Lógico, sem spoiler Só posso dizer isso A gente já vai pra última missão Tem gente também perguntando Eu tenho que prestar atenção Porque as vezes eu falo perguntando E parece que eu tô falando perguntando Aí é tenso Tem gente perguntando também Qual é a quantidade estimada de horas Pra zerar o game Eu vou chutar pra vocês Que sem fazer tudo Tipo, se você não for coletar item por item Eu acho que chutando alto até Em 12 horas você zera o game Isso sem coletar os itens Sem neutralizar Várias áreas que são controladas pelos piratas Acredito que em 12 horas dá pra zerar tudo Espero que o pessoal que tá com dúvida Fique esclarecido E é uma coisa que é engraçada Porque as vezes eu falo no vídeo E tem gente que No próximo vídeo já pergunta alguma coisa Que eu disse no vídeo anterior Lógico, tem gente que não assiste todo o vídeo Não assiste todos os vídeos Mas é só comentar Não importa quantas vezes seja É só comentar que eu vou responder pra vocês Bom, mandei aí o vídeo do Do multiplayer Vamos ver qual vai ser o feedback Se o pessoal vai querer mais vídeo de multiplayer Aquela partida foi a quarta ou quinta partida Agora eu não me lembro Eu tava jogando com uma submetralhadora de nível 1 Que era a A2000 E totalmente, tipo, era a primeira vez naquele mapa Primeira vez usando aquela arma Porque mesmo no single player aqui Eu nunca nem cheguei a usar Aquela arma Sempre eu já Eu já tava usando as outras armas Eu comecei a usar a AK-47 Depois destranquei a Shotgun Depois eu comecei a usar o arco Acabou que eu não usei nenhuma das submetralhadoras O recoil dela Eu acho que é a arma que tem um recoil menor Posso dizer que é a arma que tem um recoil menor A taxa de tiro delas Eu sei que a MP7 Tem uma MP5, perdão Tem uma taxa de mais ou menos 700 tiros por segundo Por minuto Eu acredito que a A2000 deve ter nessa faixa também Ou então uns 800, 850 Porque pelo multiplayer deu pra notar que o tiro dela é bem rápido E me lembra muito a MP7 do Battlefield 3 Teve gente comentando também naquele vídeo Eu vou aproveitar e vou esclarecer várias coisas nesse vídeo aqui Naquele vídeo que eu fiz lá Tá escrito que são todas as armas Aí não tá mostrando todas as armas Aquela ali são todas as armas que você tem no começo E sem DLC Já já eu vou ter que começar a abordar os assuntos das DLCs E o pessoal pode comentar Se vocês vão querer ver As missões da DLC Tem algumas missões Tem algumas coisas a mais Alguns itens Algumas armas Que vem com a DLC E essas missões Eu quero saber se o pessoal vai querer ver Bom O pessoal pediu, pediu, pediu Meu, mostra o tubarão Mostra o tubarão É nesse local Assim como no outro vídeo Aqui viu Pode contar até as 5 E a gente vai avistar um aqui Ah, nem precisou contar Tem um aqui E eu tô vendo um outro Se aproximando Olha lá Deixa eu ver se eu consigo Com o arco Aí deu Bom, foram 3 flechas Acredito que eu acertei as 3 Eu vou tentar fazer O loot nele aqui Pegar a pele Mas eu já tô vendo Que tem outro tubarão Olha, tá vendo Tá correndo Tá correndo Tá correndo é foda O tubarão tá correndo Vocês viram que ele acelerou Vou ter que matar Vou ter que matar ele Antes de fazer o Antes de esfolar Pra pegar a pele do outro Aqui Tem mais um Essa aqui eu já disse E repito É a área mais fácil De você conseguir encontrar Deixa eu corrigir uma coisa A área mais fácil De você visualizar Porque se você for Nas áreas do mapa Que tá lá escrito Que tem Tubarão Você vai encontrar Que o problema É que quando é mais fundo A água Eu não vou me lembrar Agora da palavra Mais correta Tem uma palavra Que seria perfeita É que você não consegue ver Por causa da profundidade Da água Você não consegue ver Nitidamente Igual eu tô vendo aqui Você consegue Você tá fora da água Você consegue ver Na parte mais funda Você só vê aquele azul E você não consegue ver Se tem animal por baixo E fora a complicação Que é no meio do oceano Você tem que ir com um barco Porque não tem como Você atirar Enquanto você tá assim Não tem como atirar Então você ia tomar prejuízo Como conseguir matar eles Então essa daqui É a melhor área De todas as formas possíveis Pra você encontrar A pele de tubarão E a pele de tubarão É pra você conseguir Alguns itens importantes Eu já mostrei São lulas ali Já mostrei nos outros vídeos E a gente Ao longo do jogo Todo Dos itens mais importantes A gente precisa de pelo menos Quatro peles de tubarão Vocês tão vendo Que cada vez Que eu faço Eu pego a skin deles Eu pego a pele deles Aparece duas vezes na tele Pele de tubarão Pele de tubarão Porque eu tenho um perk Que eu comprei E esse perk Me dá tudo em dobro Se eu faço Se eu vou numa planta E vou lá colher Eu ganho em dobro Se eu esfolo um animal Pra eu pegar a pele Ganho em dobro também Bom, já que eu tô fazendo Várias coisas diferentes Nesse vídeo Vamos neutralizar um posto Já que teve gente pedindo Também Vou tentar explotar Antes de invadir Esse aqui é um posto Grande Então provavelmente Deve ter Uns cinco Ou seis guardas Deve ter cachorro Também E como não é um daqueles postos No meio da floresta Não vai ter Nenhuma jaula Pra gente arrebentar Jaula com tigre A gente só atira na jaula Aí o tigre serve Mais como distração Ele consegue matar Um ou dois E depois já é distração Bom, já avistei Dois Agora três Com esse daqui Não consegui mirar Aí, espota Tô ouvindo barulho de carro Dá um zoom Pra espotar Eu não sei se ele vai fazer a volta Acredito que não Mas se voltar É pior pra eles Aí dá todo mundo pro colo E ritmo de festa Barulho de carro De novo Caraca Só porque eu resolvi Fazer isso agora E tá vindo vários Eu quero que o pessoal Comenta Sobre a qualidade De imagem É É que tem gente Que fica meio complicado A internet não ajuda E fica complicado Pra pessoa ver em 720p Matei Mas Dá pra vocês notarem Que Eu aplico Uma série de filtros Uma série de filtros Não É um filtro só Que eu aplico Pra mexer bem na cor Eu deixo a cor Bem viva do game Eu aumento o contraste Eu aumento o brilho E vou mexendo Nos canais De cor específicos O canal vermelho O canal verde O canal azul Pra deixar Ao meu gosto No meu gosto Eu acho que fica bem legal Mas eu quero que o pessoal Comente Fale assim Eu prefiro do jeito que tava Eu prefiro O original do game Não, essa daí que você fez Tá legal É só falar galera Bom Já espotei o que tá ali atrás Como ele tá de costa Vai esse aqui em ritmo de festa E depois vai ele Já era 25 XP Dá algumas informações Que já Espero que o pessoal Não considere como spoiler Mas Aí já neutralizei Como não fomos detectados A gente vai ter 1500 de XP Aí 1500 É Sobre 7 postos de 34 Ainda tem mais um ponto Pra eu investir Tá tranquilo O que que eu ia falar O que que eu ia falar galera Esqueci rapaz Deixa eu fazer o loot Ver se tem alguma coisa Importante pra fazer loot Nova tarefa Onde está Julieta Uma side mission Já Já vamos fazer uma side mission Aqui já E aí mano Firmeza mano Vocês são todos iguais Cara Não consigo diferenciar Quem é quem Então Não quero dar spoiler Nem nada Mas na próxima área Do game Acho que assim Vai ficar legal Pra se entender A nossa XP Que a gente ganha Quando a gente mata Os carinhas É Cala a boca aí mano Vou pegar o carro Porque o meu objetivo É lá pra cima O objetivo Dessa side mission E Deixa eu entrar aqui É o seguinte A XP Vai ser Dobrada Então já é uma dica Pro pessoal Que tá preocupado Como vai farmar a XP O que que vai fazer A XP vai ser dobrada Na Não na próxima missão Na próxima área Acredito que não dei Muito spoiler não Vai Agora vamos atrás Do objetivo A gente tem que matar Um cara Ele tá na Primeira fazenda Aqui É uma das fazendas Onde eu mostrei Que eu consegui Encontrar vários Bodes Eu não tinha Uma área específica No mapa Mas aqui eu tinha Encontrado bastante É nessa área Que a gente vai Isso aqui vai ser Um pouquinho complicado De se fazer Porque é uma área Que tem muito cachorro Espero que Nenhum dos cachorros Veja a gente Que aí vai ser Mais tranquilo Lembrando que Essas missões De Procurar do morto A gente tem que matar O cara na faca Só porque eu ia Eu ia exportar O cara O cara entrou Na cabana Puto Ah demorou Bom Já avistei um Duvido que vai ter Só um E o cara Do objetivo Deve ter Bem mais Opa Só vi pelo Não Não é isso não Caralho A câmera Só vi Só vi pelo 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 pano vermelho Enrolado na cabeça Ali Que tinha um cara No meio Da moita Se não Não tinha visto Não Ih ele levantou Se ele levantou Vai ter que ir pro colo Agora que ninguém Detecte Detecte ele ali Isso Assovia mesmo Barulho de Ah lá Não cara Eu tô ouvindo Barulho de cachorro Não sei se vocês Vão conseguir ouvir isso Olha a merda Tipo Apareceu cachorro E você fala Caraca Vai dar problema Aí os hackeat Estão atacando os piratas Aqui Olha o cachorro O cachorro nem me viu Passou direto Ih caraca Esse daqui É o meu É o meu alvo Vou tentar Ir abaixado E fazer um takedown E tomara que o cachorro Não mate Não Foda-se Vai muito em cima Isso Já apertei Ih que merda Nossa Acertei na cagada Se eu acertei realmente Esse cara Foi na cagada Vai ter que se preocupar Com o cachorro Vou correr pro meio Dos hackeat Caraca Não adiantou Correr pro meio deles Olha o cachorro desapareceu É muito rápido Ai filha da puta Meu parece até coincidência Ainda falei É capaz dessa área aqui Como é uma área que eu já Já vi que tinha cachorro Eu falei Só falta ter isso Então eu tinha que me preocupar Com o cachorro Não matar o meu alvo E os hackeados Não matarem ele também Que aí a missão ia falhar Vamos pilhar ele Esse colar deve valer uma grana Mais 100 dólares Sempre esses que são 3 dólares Olha a diferença Sempre o que é o alvo Sempre dá uma quantia De dinheiro maior Acho que eu vou pegar o carro Ai tira o carro Daí que eu quero fazer O loot no cachorro Pele de cachorro Pegou? Já era? É que tem hora Que ele não Ele não abaixa Ele não faz aquela ceninha Dele passando a faca Às vezes você não sabe Se ele pegou ou não Mas ele pegou sim Cigarros e mais um dólar Esse daí tá fudido Já saquei Vou pegar esse carro aqui Dos piratas Eles correm Bem até Meu objetivo Acho que eu vou mostrar ainda Eu vou até lá Vou fazer um vídeo Sem cortes Eu indo até o objetivo Como eu disse É o segundo vídeo do dia É um vídeozinho Mais curto Tô pensando em manter Essa linha Tipo um vídeo De 30 minutos de manhã E um vídeo De 25 minutos 30 e 30 talvez Vai 30 e 30 Pra poder ter Dois vídeos por dia Ou seja Vai tá mandando Uma hora de conteúdo Por dia pro YouTube Acredito que seja Uma quantidade até razoável Pra fazer um detonado Não adianta nada Ficar mandando Um vídeozinho De 10, 15 minutos Senão Ainda mais Um jogo desse Que é extenso Pra caramba Vai ficar Sei lá 400 vídeos Eu sei que o pessoal Tá curtindo Mas Eu tenho que tentar Fazer Vídeos mais longos Eu já expliquei Várias vezes Os motivos Eu faço um corte De vez em quando Que é pra deixar Mais rápido Por exemplo Aqui ó Como a gente Tá longe Opa Que é isso Caraca Essa foi ninja Então seria até Sei lá Já vi que tem Muito gringo Que faz isso Em outros Em outros games Por exemplo Eu vi um gringo Fazendo um play Toon de Skyrim Ele vê onde é o objetivo Ele faz um corte E já volta direto No objetivo O pessoal não reclama Mas sei lá É legal ver ele Explorando também Então eu entendo O que o pessoal Quer ver E como eu disse Opa Agora isso foi urso Ou foi cachorro Não vi nenhum Nem outro E aí Eu fico sempre Tentando saber Tentando agradar Os inscritos Se eu não tiver Eu quero agradar Sempre os inscritos Sem os inscritos O canal não é nada Eu faço pra vocês Então é isso aí galera Eu vou encerrar por aqui A gente já tá do lado Do Buck Um abraço pra vocês Não esquece do like Do favorito E eu fui